O projeto de lei complementar foi apresentado pela mesa da Assembleia Legislativa que a partir de agora tem até seis meses para fazer a reorganização administrativa da casa com base nas novas regras. Para isso, é preciso seguir uma norma prevista no artigo 22. Fica proibido o aumento de despesas. É mais um passo para aumentar a economia e a eficiência de gestão no Parlamento Estadual. Entre as novas medidas está, por exemplo, a que limita em até 100 o número de servidores de outros poderes à disposição da Assembleia. Esses servidores vêm principalmente do Executivo e, entre eles, 30 poderão receber função gratificada. O objetivo é atrair quadros técnicos para setores estratégicos. Atualmente, existem 347 funções de confiança, as FCs, que geram uma provisão orçamentária anual de um milhão de reais. Com a nova lei, o Parlamento deverá gastar, no máximo, 750 mil com o pagamento dessas FCs. Só esta medida deverá gerar uma economia anual de 250 mil. O projeto também prevê a extinção de 15 gratificações por desempenho de atividades especiais que estão previstas no orçamento. Neste caso, a economia é bem maior, um total de 750 mil por ano. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Silvio Drevec, do Partido Progressista, destacou a importância do uso racional do dinheiro público. É mais uma medida para a economia, para que nós tenhamos mais dinheiro a devolver, ou seja, a repassar para o Tesouro do Estado, que possa colocar mais dinheiro na segurança, na saúde, na educação. Ou seja, economizar para devolver ao cidadão, ou seja, às pessoas de Santa Catarina. Esse é o objetivo desse PLC. O projeto de lei complementar, que acaba de ser aprovado pelos deputados, é mais uma, entre várias outras medidas, que juntas vão resultar numa economia superior a 10 milhões de reais ao ano. As outras ações já foram colocadas em prática, e uma delas fez toda a diferença nos cofres do Parlamento, reduzindo os gastos em 650 mil reais ao mês. Os policiais da ativa, que prestavam serviço na Assembleia Legislativa, foram substituídos por aposentados, e o subsídio pago pelo Parlamento aos policiais foi reduzido. Entre outras ações, estão o corte de diárias a servidores, a implantação de nova jornada de trabalho para diretores, coordenadores e gerentes, a assinatura de um convênio com o Poder Executivo para instalar a Escola do Legislativo no prédio da Escola Estadual Antonieta de Barros, que vai gerar uma economia de 360 mil reais por ano com aluguel. E o corte de gratificações por acúmulo de funções, que proporcionou uma economia anual de mais 3 milhões de reais.